Você vai pra onde, menininha? Olha, cuidado Você tem dinheiro na bolsinha? Você quer dinheiro? É? Vamos? Tá com o dinheiro Ah, Bela, olha o cachorrinho Dá tchau pro cachorrinho Vai ir e ligar Vai ir e ligar Vai ir e ligar Vai ir e ligar Vai Pode ir Vem por aqui Na cadeira, Ana Passa por aqui Vem aqui Você está muito acelerada Andar devagarzinho Você está rápido Devagar Olha o pato Pato doido Ela quer amassar pelos obstáculos Cuidado, neném Boa Dá tchau, Bel Dá mais um tchau 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 Tchau